Primeira Hora está de volta pela TV Tarobá de Londrina. Atenção, a Associação Defensora dos Animais de Londrina vai promover um jantar beneficente. Serginho Ribeiro tem informações... Serginho, o jantar é hoje, né? Por isso o pessoal precisa se apressar para comprar o voucher do jantar, digamos assim, e participar desse evento que vai ajudar a ADA, né? Com certeza, Fernando. E como vai ajudar? Hoje a ADA deve em torno de 50 mil reais só de ração, sem falar da água, da luz, das despesas diárias, né? E por isso necessita desses trabalhos, desses jantares beneficentes como esse que vai acontecer hoje. Lá no Casarão, além da Avenida Maringá, do Betinho e do Padeirinho, a Ana então comanda esse jantar justamente para que as pessoas possam adquirir esses vouchers custando apenas 35 reais, com direito a risoto, com direito ao cardápio geral que existe no Casarão. E a Ana Moraes está aqui com a gente justamente para falar sobre esse jantar. Agora, a expectativa hoje, a partir das 7 horas, é que as pessoas possam comparecer e quem sabe aí arrecadar um bom dinheiro para ajudar a ADA. Bom dia. Bom dia. Isso. A gente quer trazer as pessoas para a instituição, não só pedindo dinheiro. A gente quer dar alguma coisa em troca para elas. E esse jantar, elas podem ir com a família, né? E a gente pode se reunir, conversar sobre os animais. A gente quer realmente a cidade de Londrina participando da ONG. Hoje, o que tem no cardápio aí? Nossa, tem um monte de coisa. Lá é uma delícia. Tem massas, risoto, carnes para quem gosta de comer. Então, assim, todo mundo sabe que o casarão é tradicional e que é a melhor comida de Londrina. Hoje, Anny, a dívida, ela só de ração, ultrapassa a casa de 50 mil reais? Isso. A gente tem 960 animais e a gente está gastando 2 mil reais por dia de ração. Eu devo 50 mil reais e eu ainda tenho que comprar a ração do dia. Além das contas de água, luz, enfim, telefone, tem tudo isso também? Isso. Aluguel atrasado, conta de luz, medicamento, folha de pagamento. Está tudo atrasado. Está difícil para todo mundo, as doações caíram. E esse jantar é para isso, para trazer as pessoas e mostrar a realidade da ONG hoje. O jantar custa 35 reais. Quem estiver interessado, como é que faz para comprar, para adquirir esse convite? Olha, é só fazer um depósito para a Ada, pelo pix, adalondrina, arroba gmail.com, enviar o comprovante para o telefone 43-988-45-5373, falar com a Andressa, aí ela vai encaminhar o voucher para a pessoa. Então, assim, por favor, gente, comparece, é muito importante para a gente. Só repete o pix? Adalondrina, arroba gmail.com Quem quiser comprar na hora, pode adquirir o convite lá na hora? Pode, pode ir lá na hora para comprar também. Se não tiver tempo de fazer um pix, pode aparecer lá de última hora, que a gente vai estar lá recebendo as pessoas de coração e portas abertas. Está aparecendo lá agora, tem o pix e tem também o CNPJ, tem oportunidade. Sim, tem o CNPJ da ONG. Se a pessoa não lembrar o pix, o CNPJ é só entrar lá, o CNPJ da Ada, que vai aparecer. Para a gente encerrar entre cães e gatos, nós estamos falando de uma quantidade de... 960 animais, todos bem cuidados, graças à população que ajuda a gente. 800 cachorros, 160 gatos? Nessa média. Se de repente, a gente está mostrando agora a ONG, a Ada, que fica lá na Varta, se alguém quiser, de repente, ter um animalzinho desse em casa, como é que faz? É só enviar uma mensagem para esse telefone, 43-988-4553, agendar um horário que a gente recebe a pessoa lá e mostra todos os animais da ONG. E é fácil para adquirir? Sim, a pessoa só preenche um termo de adoção e aí vai ter o acompanhamento do adestrador para a pessoa que tiver dificuldade de receber o animal, de socializar. Tem um adestrador que vai junto para ensinar todos os truques para a pessoa. Maravilha, Anne. Obrigado. Ó, Fernando, então fica aí a dica para você que de repente não tem compromisso por hoje à noite. A partir das 7 horas, lá no Casarão, o Janab Beneficente, para a Ada, para auxiliar a associação, que precisa muito, viu? Só de reação, como a Anne falou, são mais de 50 mil reais. Perfeito, Serginho. Vamos ajudar, é uma boa causa. E você também que quer fazer aquela adoção solidária, não é? Entre em contato com a Ada, ela está no Instagram, ela está no Facebook, tem vários canais para você poder ajudar.